Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Sim, é isso aí que vocês leram no título. O PKXD atualizou sim galera! E eu vou jogar aqui agora, em primeira mão, a atualização pra vocês. Bom, eu já vi aqui que mudaram algumas coisinhas no layout da abertura aqui. Ele está na versão agora 7.0 e olha o que temos. Gemas, pessoal. Gemas, novas gemas. O que será que vai dar pra comprar com essas novas gemas, hein? Bom, eu não sei. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, maluco, porque eu tô gravando coisa muito alta. Bom, gemas verdes, ganhamos 20 aqui. Aqui aparece ainda aquele saldo dos pontinhos que a gente vai acumulando pra coletar as moedas. Ganhei as 100 moedas por ter entrado aqui no jogo. E olha só o cenário! Bom, eu vou ler aqui com vocês as coisas que aparecem de atualização quando você atualiza o jogo. Lá na Apple Store ou na Play Store, dependendo do seu aparelho aí. Bom, é o seguinte. Aparece assim, ó. Vocês pediram e nós ouvimos. O Robôzão abriu. Um minigame novinho para jogar com seus amigos. Chat melhorado. Novas frases e um sistema de busca para facilitar as conversas. Gemas. Uma nova moeda para comprar itens especiais e jogar mais. Dia e noite. Nova e incrível passagem de tempo no mundo do PKXD. Ainda nesse update, novos sons, FCS, CFX e música para ambientes internos. Melhorias e correções de bugs. Então, pessoal, sim. É isso mesmo que vocês ouviram. O Robôzão abriu. Agora temos novas gemas para comprar itens exclusivos. Agora temos o chat melhorado com mais palavras e mais fáceis para a gente encontrar. E dia e noite, que era uma coisa que eu queria muito. E agora eu estou jogando às quatro... Cinco horas. Agora são cinco horas em ponto. E já está aqui anoitecendo. Olha só, pessoal. Está anoitecendo. Não temos mais morceguinhos, né? Porque não estamos mais em clima de Halloween. Não temos mais morceguinhos. Então, antes de começar a explorar toda a nossa nova cidade de PKXD, eu vou mudar de roupa. Porque, né? Eu estou com a roupa ainda do último gameplay. Eu tive que virar uma menina. Então, deixa eu mudar de roupa. Deixa eu ficar aqui em casa. Tem gente aqui na minha casa, inclusive. Deixa eu ficar aqui nesse cantinho. Eu vou mudar de roupa. Vamos ver. Bom, tem uma atualização ali que eu já vou ver também o que é. Eu estou com o rostinho que eu gosto. O cabelinho que eu gosto. Vou colocar minha roupa básica aqui. Porque eu adoro essa roupa. Colocar a calça. O tênis, eu gosto desse tênis de unicórnio. Eu gosto, mas eu vou colocar esse daqui. É, pode ser. Pronto, estou bem agora. Olha lá, o Peter Play 2 acabou de me adicionar. Vamos ver se eu consigo aceitar. Não! O meu limite de amigos ainda está no máximo, gente. Eu gostaria muito que nessa atualização o meu limite fosse ilimitado. Um limite tipo de, sei lá, de mil amigos. Ia ser muito bom, né? Vamos ver o que é isso daqui. Ó, novidades. Ah, então exatamente o que eu já li pra vocês aqui é o que está aparecendo aqui. Mostra também os novos itens. Tem aqui computador novo. Tem um computador bem grande, inclusive. Tem isso daqui. Tem luvas, é, garras de dourada, de ouro. Tem uma mochila de cocô de arco-íris. Tem mais cabeças de personagens, de gatinhos. Tem um óculos legal. Tem isso daqui que não apareceu aqui, não sei o que é. Luva. Uma cabeça de unicórnio. Acho que é um unicórnio menino, eu acho. Talvez, não sei. Tem fones de ouvido. Orelhinhas de gatinho. Boina. É, gorro, né? E mais arquinhos. Tem as novas gemas. Chat melhorado. E o restante que eu falei. E aí, por eu ter lido isso, eu recebi 500 moedas. Muito obrigado, PKXD. Gostei muito. E agora, pessoal, vamos explorar. Agora vamos lá pra cidade. Porque eu quero muito ir pro robozão. Pra ver o que é que tem lá dentro. Eu já sei que é um minigame, né? Eu vou ir correndo mesmo. Não vou ir. Peraí, tem alguma outra notificação aqui? Não, agora não. Agora é só a lista de amigos mesmo, né? Bom, agora eu vou correndo pra lá. Ah, não dá pra aceitar, gente. Não dá. Mas eu quero saber. Eu sei que é um minigame já. Tô muito ansioso pra ver. Tô muito ansioso pra descobrir também o que é que vai dar pra comprar com essas gemas. Né? Esse vídeo vai ser mesmo. Olha lá. O playground voltou a ser playground normal. Ó, a decoração de Halloween foi embora. Então tá tudo meio que voltando ao normal. Com a única diferença é que tá à noite, né? Uma coisa que a gente não via no PKXD. A não ser quando o Halloween chegou aqui. Agora a gente tá à noite. Amanheceu. Amanheceu, não. Escureceu um pouco cedo hoje, eu acho, né? Porque aqui, como eu falei, eu tô gravando às 5 da tarde. E olha só. Já tá bem escuro. Bom, vamos ver, vamos ver. Olha, gente. Como é que ficou a entrada aqui do robozão. Então tem assim, tem essas máquinas de confete. O que que você fica aí em cima acontece? O que? Nada. Então tem as máquinas de confete. O robozão agora, os braços ficam piscando essas luzes assim. Fica mais aparente porque tá à noite também, né? E agora vamos entrar finalmente no nosso amigo robozão. Ai, meu Deus. Ai, eu tô tão ansioso. Peraí, peraí. Deixa eu recordar nesse momento. Vou até tirar uma foto aqui na frente. O robozão mexe o olho agora. Olha só. O robozão vê tudo agora, literalmente. Olha só. Fica mudando, tipo, o lugarzinho do olho dele. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Agora parou. Olha lá, piscou. O robozão piscou. Ai, que top, gente. Que bonitinho. Ele piscou. Eu tô vendo ele de longe assim só pra ver. Porque parece até que mudou um pouco a cor dele. Ele era mais alaranjado. Agora ele tá mais pro amarelo. Ai, tá tão lindinho. Vamos entrar agora. Robozão. Ai, vamos nós. Bom, entrei aqui. Eita, pega. Que negócio doido. Já gostei logo de cara aqui dessa passarela colorida aqui. E se tem uma coisa aqui, o pessoal do PKXD é criativo, né? Pelo amor de Deus. Olha só quantas cores. Que negócio moderno. Já gostei demais já. Eu fico olhando todos os detalhes. Então esse vídeo vai ser mesmo que um tour. Tô olhando detalhadamente pra todo lado e tô achando incrível. Deixa eu ver o que esse robozinho fala. Crazy Run. Corra, encontre as portas verdadeiras e atravesse a linha. E atravesse a linha de chegar em menor tempo. E daí se eu conseguir 3 estrelas, 350 moedas. 2 estrelas, 200 moedas. 1 estrela, 100 moedas. É, vamos ver. Bom, eu nunca joguei. Não faço ideia. Esperando outros jogadores. Ah, é um jogo multiplayer. Então eu tenho que esperar aqui, ó, uns 15 segundinhos pros jogadores chegarem aqui. E aí vai todo mundo sair correndo ao mesmo tempo. E aí tem que acertar qual é a porta verdadeira que a gente consegue passar. Caso contrário, vai dar cacada na porta. Bom, tô esperando aqui pra ver se chega mais alguém. 3, 2, 1. Deixa eu já me preparar. E vai. Bom, tô correndo aqui. Eu vou tentar por essa porta aqui. Aí será que é a verdadeira? Aê, quebrou, quebrou. Gente, que da hora. Ai, eu caí no buraco. Meu Deus, tinha um buraco e eu não vi. Tem que pular aqui. Aí, pronto. Passei. Agora, essa aqui é a verdadeira. Aê, passou. Eita, nós. E agora o que eu faço? Meu Deus, que top. Eu tô correndo. Passei pela água sem cair e... Ah, é a porta errada. Aí, pera, calma. Essa, 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 essa. Errada também. Ah, não. Essa. Ah, não. Vai, pro outro lado. Essa daqui. Aí, errada também. Aí, vai ser a última. Ah, não, essa. Ufa, e agora? E agora? Ah, é o labirinto. Agora é o labirinto. Gente, palma do PKX deu, viu, minha? As preces. Olha só que divertido que tá isso. Tá muito da hora. Tem o labirinto, que é uma coisa que eu tinha feito até na minha casa. Não, não. E outra. Aquela parte do chão é de lava. Tá parecendo também com uma coisa que eu fiz na minha casa. Gente, sério. Eu tô adorando essa atualização. Calma, tem que ir devagarinho aqui. Agora, agora vamos pra cá. Ah, caiu na água de novo. Ah, caiu na água. Volta, volta. Será que tem alguém que tá mais rápido do que eu? Eu não vi nenhum competidor correndo por enquanto. Será que eu sou o que tá mais longe? Eu não sei porquê, porque eu vim aqui por esse do meio. Que tem uma curvinha. Tem que ir devagar. Peraí, vai devagar. Agora vai pra cá. Ai, eu caí de novo no meu lugar. Peraí, será que eu consigo passar por aqui? Sem atravessar a ponte? Ai, consigo. E eu tava voltando o tempo todo. Ai, não falar, viu? Ai, não. Portas, portas fechadas. E essa? Ai, ai. Partiu, partiu. E agora? Tô chegando. Tô chegando. Tantantã. Recebi 100. Ah, filho. Deixa eu ver aqui no ranking. Ó, mas aqui, ó. Só tinha eu correndo. Bom, eu fiquei em primeiro lugar, mas não peguei as 3 estrelas. Porque eu precisava ter conseguido em menos tempo. Eu vou subir aqui no pódio. Só pra tirar uma foto. Porque eu achei isso daqui muito legal. Peraí. Deixa eu chegar aqui e tirar uma foto. Que eu achei muito incrível. Ô, ô, ô. Peraí. Deixa eu olhar pra frente pra tirar essa foto mais bonita. Aê. Muito bem. Agora, será que tem mais alguma coisa pra cá? Tô conhecendo. Tô conhecendo. Não. Agora eu voltei aqui pro final mesmo. Então, por enquanto, tem somente esse minigame aqui. Mas, eu já curti muito, gente. Porque isso ficou muito divertido. É um joguinho só, só que com várias etapas. Então, isso ficou demais, gente. Demais, demais. Já, tipo, curti muito. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma outra coisa. Bom, falou também que tinha um chat melhorado. Então, vamos ver aqui no chat o que melhorou. O chat é aqui. Bom, ok. Bela casa. Eu também. Voltei logo. Ah, dá pra escrever o que... Ô, que top! Tipo assim, valeu. Vou escrever valeu. Olha lá. Ah, isso... Não. Arrasaram. Arrasaram o pessoal do PKXD aí. Arrasou. Play Kids tá de parabéns. Porque agora, quando eu estiver procurando, tipo, Bela Casa. Ah, eu não sei onde é. Então, eu começo a escrever, ó. Já vem ali, ó. Bela Casa. Que é uma coisa que eu escrevo muito. Que top, gente. Isso ficou muito bom. Muito bom. Vai facilitar muito nas brincadeiras e nos gameplays. Deixa eu ver. gemas... Bom, eu ainda não sei o que dá pra comprar com essas gemas. Eu só tô vendo aqui que dá pra comprar mais, se eu quiser. Deixa eu entrar na loja aqui. Ah, oi. Deixa eu falar com a Gabi aqui. Peraí. Peraí. Eu vou ficar mal acostumado com esse negócio aqui, gente. Sério. Porque é só escrever um pouquinho, ele já completa. Que bom te ver de novo. Que legal. Que roupa legal. Vou falar pra ela. Já achei muito top essa atualização. Tô pirando. Agora eu vou aqui na loja. E eu vou entrar aqui pela portinha, já que eu tô na frente. E vamos ver aqui. Aqui mudou também, gente. Tá mais colorido, eu achei. Tá bem, bem legal. Vamos ver aqui. Vamos falar com o senhor robozinho. Pra ver aqui os itens novos. Bom, aqui tem pantufas. Ah, aqui, ó. Pantufa que só dá pra comprar com gema. Olha só. Essa daqui, ó. Só dá pra comprar com essas novas gemas. Tem outras cores de tênis. Tem um monte de tênis diferente. Nossa, tem uns Vans. Olha isso, gente. Parece Vans. Tem um monte de cor nova. Muito legal. Deixa eu ver aqui na parte dos cabelos. É, tem alguns novos cabelos e cores também. Bem legalzinho. Aqui na parte das roupas. Ai, ficou uma roupa de Halloween ainda. Pra quem tiver saudade. Que top, gente. Ainda ficou uma roupinha de Halloween. Eu tirei meu sapato e fiquei sem sapato nenhum. Acabei de perceber. Daqui a pouco eu vou pôr. Tem roupinha nova aqui também. Camisetinha nova. Tá. Deixa eu ver aqui na parte das bermudinhas. Vamos nas bermudinhas aqui. Por enquanto tudo normal. E aqui nos acessórios é onde tem mais coisa. Olha isso, gente. Tem orelhinhas de unicórnio. Tem gorrinho. Só que aí tem que tirar o cabelo. Senão o gorro fica aparecendo assim. Quer dizer, o cabelo fica aparecendo. Tem essas orelhinhas. Tem essa cabeça nova de unicórnio. Muito fofa. Tem fone de ouvido. Mais fone de ouvido. Tem chapéu. Tem um monte de novos chapéus aqui, na verdade. Tem mais um fone de ouvido aqui. Bom, deixa eu tirar aqui. E vamos ver aqui na parte da luva. Eu tinha visto que tem essa garra. Uma garra dourada. Muito legal. Tem uma nova luvinha aqui também. Acho que é pra combinar com aquela cabeça de gatinho nova também. E nos sapatinhos aqui. Deixa eu pôr o meu de volta pra não ficar descalço. Tem óculos novo. Eu vi. E tem essas cabeças. Olha, é uma máscara. Não é uma cabeça, é uma máscara. Que top, gente. É uma máscara. Olha só. Fica assim na frente. Eu achei que fosse uma cabeça inteira. Mas, na verdade, é uma máscara. E tem esse óculos novo aqui também. Muito daorinha esse óculos. Muito, muito legal mesmo. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Na mochila. Eu vi que tinha uma mochila de cocô de arco-íris. Essa daqui é nova. Olha que bonitinha. Bem colorida. Achei ela muito fofa, gente. Gostei muito dessa mochila. Então, eu acho que por enquanto, né... Ah, tem umas outras coisas novas aqui também. Bom, muito top. Gostei de tudo. Por enquanto, eu acho que são essas as... Vamos para a Crazy Run? Vamos, vamos. Espera aí. Deixa eu falar sim. Deixa eu falar sim. Deixa eu falar sim. Tá, eu não vou achar. Então, é melhor eu escrever. Sim. Vamos. Demorou, é nóis. Vamos lá. Uhul. Eu vou agora com uma amiga para o Crazy Run. Porque eu vou poder jogar contra alguém, né? Com alguém e competindo contra alguém. Então, bora lá. Vamos aqui. Entrar com ela para ver se a gente vai para a mesma sala. Nossa, cara. Aqui está cheio de gente. Olha que top. Corrida em andamento. Ah, demorou. Agora tem que esperar. Olha isso. Fica tipo assim. No hall. Todo mundo esperando pela próxima corrida. Dá para ver eles correndo daqui? Não, acho que não. Ah, mas dá para ver sim. Olha lá. E dá para ver as paredes que eles quebraram. As portas que eles quebraram. Que delora, gente. Então, vamos ficar olhando aqui. Bom, eles já passaram. Devem estar quase no final. Não posso bobear. Ficar aqui por perto. Daqui a pouco começa uma nova corrida. E eu não estou aqui, né? Vamos ficar por aqui então para esperar. Vamos ver. E já vou escrevendo aí embaixo nos comentários, pessoal. Qual foi a melhor parte dessa nova atualização? O que vocês mais gostaram? Quero muito saber. E uma outra coisa também, né? Vamos ficar batendo papo enquanto a corrida não começa. É que eu e eu acho que muitas outras pessoas também pensaram que a próxima atualização, depois do Halloween, já seria a atualização de Natal, né? Mas não foi. E isso é uma ótima notícia. Sabe por quê? Porque talvez então tenha uma nova atualização ainda antes de acabar o ano. Ainda antes do final desse ano. Porque pensa só comigo. Se hoje, que é dia 16 de novembro, teve essa atualização muito top, cheia de novidades, cheia de brincadeiras. Ainda em dezembro talvez tenha mais uma. Tenha uma de Natal. Entendeu? Pra ficar tudo temático com a árvore de Natal. Vai ser muito da hora. Muito da hora. Então, quem aí tava pensando que era de Natal, não fica chateado. Porque ainda pode ser que tenha mais uma de Natal, né? Tô esperando aqui. Oh, meu Deus. Aê, aê. Vai, 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 vai. Pega. Peguei. Peguei. Ufa. Garanti o meu. Garanti o meu. Porque só são cinco vagas. Eu ganho. Ah, meu Deus. Quem que bobeou? Acho que ninguém. Deu todo mundo? Deixa eu ver. Tem quatro. Tem seis. Mas... Oh, oh. Se tem seis. Eu não entendi. Parecia que só tinha um cinco. Mas tudo bem. Quanto mais, melhor. Vai se divertindo. Um, dois, três e... Três. Dois. Um e... Correr. Vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que acertar, tenho que acertar, tenho que acertar. Aê, consegui. Consegui a primeira. Pula, meu filho. Ai, meu Deus. Eu sempre caio nesse negócio. Eu esqueço. Pula de novo. Ai, degrau. Ai, consegui. Agora vai ser aqui. Aê. Tô bem. Tô bem pra caramba. Ah, não. Meu negócio caiu. Ai, voltou. Aê, consegui. Eu passei ela ainda. Será que eu tô em primeiro? Bom, não sei. Só sei que eu tô correndo mais do que não sei o quê. Tomara que seja aqui. Tomara que seja aqui. Ah, não. Minha primeira porta vermelha. Ai, minha segunda porta vermelha. Aê, era aqui. E agora? Nossa, tá todo mundo no mesmo lado. Ops. Ops. Tô... Ah! Todo mundo caiu, inclusive eu. Ah, não. Eu já não vou chegar em primeiro. Peraí, 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 que eu ainda tenho chance. Aê. Vai, vai. Vai, eu vou chegar em primeiro. Eu vou chegar em primeiro. Aê. Eu acho que eu fui em primeiro. Não, eu fui em segundo. Deixa eu ver como é que tá lá. Fiquei em segundo. Ela no último segundo. Será que são as suas asas? Será que foram as suas asas, menina? Ah, mas foi muito top. Eu fiquei em segundo. Correr assim com muita gente é muito mais legal. Olha só, pessoal. Fiquei em segundo. Tã, tã, tã. Fiquei em segundo. Tã, tã, tã. Muito, muito, muito top. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo da atualização do PKXD aqui no canal Peter Toys. E agora, corram pra esse card que vocês estão vendo na tela do canal Peter Play, porque eu vou continuar jogando lá. Tá muito divertido. Já vi aqui que nesse servidor tem muitas pessoas. Então, eu vou ficar jogando esse jogo aqui pra ver se eu consigo chegar em primeiro lugar. Então, clique nesse card. E agora, assistam o vídeo lá no canal Peter Play. E agora, assistam o vídeo lá no canal Peter Play.